Agora tem informações, né, do mega assalto que foi realizado em Botucatu em 2020, né, e parece que a justiça condenou aí mais quatro ou cinco envolvidos nesse assalto, pena alta aí pra esses caras. A Isadora Venturini tá na redação da Band e tem as informações pra gente e a atualização. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também pra todo mundo que está acompanhando o Brasil e Gente dessa terça-feira. E, Fabiano, é uma informação, né, principalmente os moradores de Botucatu, que todos esperavam, já que viveram, né, momentos, horas ali de terror durante esse mega assalto que aconteceu, como você disse, em julho do ano de 2020. Então, o julgamento, né, foi desses quatro acusados de participarem do envolvimento desse mega assalto na cidade, foi finalizado na semana passada, no dia 8, e os ofícios foram expedidos nesta segunda-feira, dia 14. Então, são quatro acusados com pena que chega superiores a 50 anos de prisão e eles cabem recurso, porém, o recurso pra responder em liberdade foi negado pela juíza de Botucatu, da segunda vara criminal da cidade, a juíza Lícia Pena, Lícia Isepe Pena, da segunda vara criminal de Botucatu. Então, são quatro acusados, que são os irmãos Carlos Williams, Carlos Wellington Marques de Jesus, Victor Santos Souza e Tiago Tadeu Faria, conhecido como Giannichini. Todos eles foram condenados em primeira... Olha só pra você ter uma ideia, Fabiano, um recebeu a pena ali de pelo menos 65 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. Os outros foram de 53 anos, de 53 anos de reclusão. As audiências que começaram ainda em novembro do ano passado, começam a chegar ao fim agora com o julgamento, né, pra decidir realmente como que fica o julgamento dessas pessoas que são acusadas. Ainda há mais audiências, mais julgamentos vão acontecer na próxima sexta-feira pra sentenciar ainda outros envolvidos no mega-assalto, né, outros envolvidos da quadrilha no mega-assalto em Botucatu. Mas é uma notícia que, pelo menos, traz uma sensação de justiça, principalmente para os moradores da cidade de Botucatu, né, Fabiano? Com certeza. Foi uma ação rápida da polícia e uma resposta da justiça. Os caras pegaram mais de meio século de reclusão. É óbvio que ninguém fica mais do que 30 anos preso, né, segundo a nossa lei. Mas quanto maior é a pena, maior é a chance do cara ficar pelo menos os 30 anos lá atrás das grades. Pra ele não ter progressão de pena, aquele negócio de um terço de pena, um sexto de pena, enfim. Existem variantes na legislação que permitem, em algumas situações, né, a pessoa sair da cadeia antes do previsto. Então, portanto, quanto maior a pena, mais chances do cara ficar aí pelo menos os 30 anos atrás das grades. Se saírem, se saírem serão já velhinhos, idosos, né, e provavelmente não vão oferecer perigo mais pra sociedade. Tá aí a resposta eficiente da nossa justiça, Isa. Uma resposta eficiente e rápida, né, Fabiano? O caso aconteceu em 2020 e logo agora no início do ano de 2022 a gente já traz aí essas informações, essa resposta rápida da justiça. Além desse julgamento, né, que envolve, né, os acusados, outros réus também agora vão passar por audiência a partir desta quinta-feira. Então, mais envolvidos serão também, vão passar por audiência ainda na justiça e também a gente espera, que é o que provavelmente irá acontecer, que eles também serão condenados. A gente relembra aqui um pouco o caso, né, aconteceu em julho do ano de 2020 em Botucatu, foram mais de três horas de ação criminosas com armamento pesado. Vários moradores da cidade de Botucatu foram feitos reféns, pelo menos durante essa resposta, como você mesmo disse, Fabiano, foi muito rápida da polícia que conseguiu localizar os envolvidos, né, os suspeitos dessa quadrilha, desse envolvimento do mega assalto. E durante todo esse processo aí de julgamento, de audiências, pelo menos 24 pessoas foram ouvidas. Então, a gente espera que realmente o desfecho disso tudo seja ainda mais justo ainda para os moradores da cidade. Muito bem, valeu Isa, obrigado pelas informações, tá aí a atualização, né, a gente vem acompanhando isso desde 2020 e a justiça vai condenando aí aos poucos os envolvidos.